O movimento nas praias é grande e deve permanecer assim pelo menos até o carnaval. E uma das preocupações dos pais nesta época é com as crianças. Um pequeno descuide e pronto. Um grande problema pode surgir quando um filho, por exemplo, desaparece no meio de uma multidão. Por isso, uma iniciativa da Polícia Civil e de uma ONG quer evitar a angústia da procura por crianças. Eles distribuem pulseirinhas de identificação nas areias do norte do estado. Basta um minuto. Um piscar de olhos para a criança desaparecer em meio à multidão. Na praia, devido ao grande movimento, os pontos de referência se confundem. E o que era para ser um momento de lazer pode acabar virando um drama familiar. Por conta disso, a Polícia Civil, em parceria com a ONG Criança Desaparecida, está circulando pelas praias da região norte para distribuir pulseirinhas de identificação. Para evitar o desaparecimento de crianças nas praias? A reação é positiva. A pulseirinha, os folders explicativos para orientar as pessoas. E quando as pessoas veem que a polícia se preocupa com o bem maior, que a pessoa pode ter que é um filho, então não tem como não se preocupar com isso. E para conscientizar ainda mais, até as crianças entraram em ação. Nesse vídeo, um grupo monitorado pelos pais compartilha as pulseiras com quem brinca na areia sem identificação. O turista de Londrina, Paraná, que curte as férias em São Francisco do Sul, ficou impressionado com a campanha. Ele tem três filhos e sabe que quando se trata de criança, todo cuidado é pouco. Num piscar de olhos você perde ela. É importante, né? Pelo menos as crianças assim não se perdem aqui, né? São apenas duas informações, nome e telefone. Mas que podem fazer toda a diferença para evitar um drama e uma perda imensurável. Estela tem dois filhos e a pedagoga. Trabalha com crianças e conhece bem a energia e disposição delas. A todo instante é preciso ficar alerta. Não só a areia é perigosa de alguém pegar, como o mar dela se afogarem, né? Então você tem que ficar atento o tempo todo. Gostou do projeto? Amei o projeto, muito bom. Luiz não perdeu tempo. Assim que recebeu a pulseirinha das mãos do policial, tratou de identificar e colocar logo no braço do pequeno Henrique, de cinco anos. Se preocupa bastante. Depois das últimas notícias que você tem na TV ainda, está bem perigoso. A unidade móvel está nas praias nas sextas, sábados e domingos. Não há um ponto fixo. Mas se você estiver em Barra do Sul, Itapuá ou São Francisco do Sul e localizar este veículo aqui, pode parar e pedir a sua pulseirinha. Em Santa Catarina, 104 crianças estão desaparecidas. Na lista está o nome do menino Ícaro Alexandre Pereira, de sete anos de idade, que sumiu no dia 9 de fevereiro de 2016, em Balneário Camboriú. A criança vestiu uma camisa polo verde, uma bermuda quadriculada azul e branca e um chinelo. No norte do estado, 14 famílias registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil, informando o desaparecimento de seus filhos. Para evitar sofrimentos como estes, o policial dá dicas para os pais. Na fora da praia, os cuidados têm que ter ambientes muito movimentados. Agora que vem o carnaval, é um outro ambiente. Os shoppings, as lojas, muito movimentadas. Sempre ficar com a criança por perto.